Cadê aquele demônio? Ei, calma, a senhora não pode ir entrando assim, não. Eu vou te ensinar a nunca mais mexer com meu filho, sua doente. Calma, senhora, eu tô muito nervosa. Você vai se arrepender pelo resto da vida por ter feito isso. Larga ela, Fátima. Larga que eu tô mandando. Que que é isso que tá acontecendo? Que loucura é essa? Eu te avisei. Eu te avisei pra não se meter com meu filho. Você não ouviu? Você vai pagar caro. Me solta, amor. Me solta que eu vou acabar com a cara dessa mulherzinha. Pelo amor de Deus, para com isso. Você é uma cretina. Eu salvei o seu filho. Aquela burra da sua babaca e não olha pro lado quando vai atravessar a rua. Mentirosa. Você não sabe do que uma mãe é capaz de fazer pra defender seu filho. Você não sabe o que é amor de mãe. Você quer me atingir, né? Quer me ferir através dele. Você é cruel. Agora saiba que o Gabriel é uma criança. É um ser inocente.